Salvador, que teve o primeiro caso de cólera após 18 anos, né, Ananda? É isso, Cíntia. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham pelo Notícias da Boa. O Ministério da Saúde divulgou uma nota técnica na sexta-feira, o primeiro caso de cólera em 18 anos aqui no nosso país. Autóctone, né? Ou seja, do local mesmo, não foi importado. Exato. O caso, ele é tratado como isolado, como a Cíntia mencionou pela pasta. Segundo o Ministério, o paciente contraiu a doença localmente, sem ter contato com outras pessoas diagnosticadas e sem ter se deslocado para países com casos confirmados. O Ministério da Saúde afirmou ainda que o diagnóstico local é o primeiro registrado desde o ano de 2006. Os últimos casos locais haviam sido identificados entre 2004 e 2005 em Pernambuco. Desde então, somente houve registro de casos importados. Segundo a nota técnica, a doença foi detectada em um homem de 60 anos. Ele havia apresentado desconforto abdominal e diarreia em março deste ano. E o documento afirma ainda que desde abril o paciente não transmite mais a doença. Para quem não sabe, a cólera é uma doença bacteriana infecciosa, intestinal aguda. Ela é transmitida por meio de alimentos contaminados e de pessoa para pessoa. Os sintomas são diarreia, dor abdominal, câimbras. E os casos podem ser leves ou graves que podem levar à morte. Segundo a Organização Mundial da Saúde, de janeiro a março deste ano, 31 países registraram casos ou declararam surto de cólera, que é uma doença que é bastante associada à água não tratada e também a esgoto a céu aberto. Isso, as condições sanitárias em geral. O Brasil já teve surtos de cólera no passado, como a Ananda falou. E é uma doença realmente, acho que até uma doença de veiculação hídrica. Ela é apontada como uma das doenças de veiculação hídrica. Enfim, tomara que a gente não volte a ter em grande escala. Por falar...